Bom dia, TV Esportes no ar nesta quarta-feira, 4 de setembro. Maravilha, muito bem. Bom, hoje aqui no TV Esportes a gente já começa o programa assim, a gente já entrou assim, já começa conversando de judô e com algo muito importante, que é a base do judô. Exatamente, a gente está recebendo hoje aqui nos estúdios três judocas que treinam no Grêmio Náutico União e voltaram do Campeonato Mundial Sub-18, que foi disputado em Lima, no Peru, e com medalhas no peito. E é com eles que a gente vai conversar hoje aqui no TV Esportes. Está tudo certo por aí? Está tudo certo, show de bola. A gente está recebendo o Rafael Garcia, que é o técnico da gurizada, o Yuri Pereira, o João Santana e o Silas Costa, três judocas do Grêmio Náutico União. Bom dia, muito obrigado, tudo certo? Como é que vocês estão? Bom dia, bom dia. Eu sei que vocês estão com o microfone aí, né? Mas, por enquanto, não precisa dar bom dia, daqui a pouco eu vou falando com vocês. Rafael, obrigado, mais uma vez, o Grêmio Náutico União nos atendendo aqui, conversando, e o legal disso, como a gente conversou anteriormente, da base do judô. Essa gurizada aí é a base do judô brasileiro, da seleção brasileira, estão aí já futuramente num ciclo olímpico para 2028. Quem sabe, podemos ter aqui futuros judocas da seleção brasileira, né? É a ideia, né, Marcelo? Em 2028. Isso. E a importância desse campeonato mundial e também desses resultados tão expressivos, né? Porque foi um resultado bacana, né? São duas medalhas de bronze e uma de prata, né? Que essa gurizada conquistou. Exatamente. A gente está muito feliz pelo resultado alcançado na principal competição do planeta, né? Do mundo, para atletas dessa idade. E, primeiro, para estar nessa competição, é importante que o atleta tenha um bom retrospecto nas competições nacionais e internacionais. Então, a gente conseguiu fazer um ciclo extremamente positivo. Os atletas medalharam no Campeonato Pan-Americano, medalharam nas etapas do Circuito Mundial, tanto na Croácia quanto em Portugal. E carimbaram o passaporte para estar no Campeonato Mundial. E a gente fez uma excelente competição no Campeonato Mundial, né? E eles conquistaram essas importantes medalhas aí para o nosso estado, para o nosso clube, para o nosso país. Bom, é isso que eu queria saber, até de ti mesmo, tu falou dessa preparação. É surpreendente o resultado? Foi surpreendente para vocês? A gente já esperava que os meninos performassem muito bem nessa competição. Porque, como eles já tinham competido a nível internacional e já tinham conquistado medalhas, e muitos dos adversários deles, eles já tinham competido quando eles foram a Portugal e a Croácia, então a gente esperava já que eles tivessem um excelente desempenho. Por mais que o Campeonato Mundial seja uma competição que está um pouquinho acima das etapas do Circuito Mundial. Mas, como eles já tinham lutado com esse adversário, a gente já imaginava que a gente ia conseguir performar muito bem e conquistar as medalhas, como aconteceu. Show de bola. Vamos conversar um pouquinho com eles ali. Primeiramente, a tua ali é o João Santana. Ele está com a medalha de bronze, João, que é 55 quilos. 55 quilos, né? E aí, como é que foi para ti esse campeonato? E até mesmo os adversários. Como é que foi para ti? Bom, performance em terceiro lugar, fabulosa, né? Conta para a gente um pouquinho. Ah, foi a competição mais importante, assim, para mim, né? Foi um ano fantástico, assim, da minha participação. Eu consegui duas medalhas no Circuito Internacional, no Europeu, né? Consegui a vaga para o Mundial. No individual, eu acabei fazendo duas lutas, fui parado nas oitavas, né? Não consegui avançar. E com esse desempenho, eu consegui ser classificado por equipes, né? Onde a equipe conseguiu a medalha de bronze, assim. Show. Maravilha. Do teu lado, tá o Yuri. É isso? Isso. O Yuri já está com a medalha de prata. Yuri, só para confirmar aqui, 50 quilos. Isso. Pô, tu teve indianos, teve cazaquistão. Cazaque, né? Que o pessoal é... É duro de lutar. É duro ali, né? É turma ali, né? E russos, né? Os russos também não são fáceis, né? Muito fortes. A gente fala os franceses um pouco, mas vamos deixar um pouco os franceses de lado. Mas, mas, é... E como é que foi para ti também esse campeonato? A representação também, essa... E medalha de prata, né, cara? Ah, foi um campeonato muito difícil. Consegui ficar em segundo, fazendo lutas muito difíceis. A semifinal, eu fiz uma luta de 10 minutos, 12 minutos, contra o Cazaquistão. Aí eu consegui meter o ponto final ali, que me levou para o final. Show. Maravilha. E, por fim, o Silas. O Silas, que é 73... 73... 73 quilos, né? Aham. 73 quilos. E para ti, Silas? Ah, para mim foi uma competição muito difícil, assim, dura, de lutar, tanto ali no individual, ali, quanto no... Por equipes também. E foi uma competição onde eu vi que eu evoluí muito, assim, meu judô, assim, tanto questão técnica, quanto a habilidade foi desenvolvendo conforme o tempo, assim, desde o começo do ano, até chegar nessa competição principal, que era o mundial. E foi, tipo, muito gratificante poder representar o Estado juntamente com o país nessa competição. Claro, com certeza. Já estão preparados aí? Vocês são um futuro, né? Sim, sim. Como até o Rafael estava contando a gente um pouquinho antes, né? Que é uma renovação que é necessária nesse momento, né? Vocês são a renovação do judô brasileiro, né? Exatamente, né? Esses atletas são... É o futuro do país, né? Exato. É o futuro do judô brasileiro. E essas medalhas são indicadores. Se a gente for pegar atletas que são medalhistas olímpicos, muitos deles foram medalhistas na mesma competição que eles medalharam. A própria Rafaela Silva, a própria Bia, que foi campeã olímpica, também foram medalhistas no Campeonato Mundial Sub-18, né, cadete. Então, essas medalhas são indicadores que os atletas estão no caminho certo. E olha, é uma baita responsabilidade. Tu sabe que há um tempinho atrás, antes das Olimpíadas, eu estava conversando com o Kiko, da seleção brasileira, né, da São Gipa, mas enfim, a gente está conversando sobre o judô, aqui para o Rio Grande do Sul, individualmente, medalhas individuais, é o que mais trouxe medalhas, né? Atletas, de maneira individual, é o que mais trouxe medalhas. Claro, tem os esportes por equipe, mas individualmente supera até mesmo de equipe, né? Ou seja, é uma baita responsabilidade também representar um pouco dessa importância, né, de trazer medalhas, né? Isso o judô brasileiro representa muito bem nas Olimpíadas. Isso, para nós, é importante, causa também uma pressão, mas é para nós importante. Não, mas é preciso ter essa pressão aí, bom, né? Exatamente, isso é importante, né, porque a gente está representando o nosso Estado e o nosso Estado tem uma representatividade muito forte dentro da nossa modalidade, né? Então, acaba sendo um norte para nós, né? A gente vê ali onde é que é o caminho, a gente está trilhando esse caminho também para futuramente esses atletas estarem nas Olimpíadas. E o judô tem uma particularidade, que quando o atleta vai para as Olimpíadas, ele tem reais chances de conquistar uma medalha. Então, ter futuramente alguns desses meninos aí nas Olimpíadas, é ter a certeza ali que vão estar brigando por uma medalha para o nosso país, para o nosso Estado. Sem dúvida nenhuma. Bom, claro que muda, né? A gente teve medalhas aí por equipes. Isso modifica também muito essas estratégias. Eu vou perguntar rapidamente para vocês. Existe uma preferência por equipes ou individual ou, na verdade, não muda nada para vocês? Para quem, no caso, lutou por equipes aí, levou a medalha. Tem alguma preferência ou não? É que tu divide um pouco a responsabilidade, né, por equipe, né? Ah, claro que a medalha do por equipes, assim, é muito importante. Mas a do individual, né, acaba ali que tu sabe que foi... Tu deu o teu melhor para ti, né? Exato. Tudo valeu a pena. Mas a do equipes também é um conjunto, né? Todo mundo deu o seu melhor e... Muita estratégia. Representou bem, né? Legal. Maravilha. Você quer falar alguma coisa ou não? Está de boa? Está de boa? Está de boa? Está de boa. O por equipes, explicando um pouquinho, é uma energia diferente, né? Exato. Porque tu luta por ti, o teu resultado é importante, mas se tu acaba não conseguindo performar tão bem, o teu colega do lado ali, do outro peso, pode estar recuperando aquele ponto que tu não teve, né? É, como tu disseste, né? Às vezes, tu acaba passando um pouco da responsabilidade. Ah, não, performei bem. Então, acaba passando um pouco da responsabilidade para o colega estar do lado. No individual, é tu e tu, né? Exatamente. Apenas é o teu desempenho, né? A estratégia que a gente monta antes da luta. Então, é um conjunto de fatores ali, mas no individual, são as tuas decisões ali que vão definir, né? Bom, eles já sobem de categoria. Bom, agora estão no sub-18. Tem, agora tu falaste, o Mundial Sub-21 acontecendo em outubro, né? Tu falaste que tu não vai acompanhar, vai o pessoal da Confederação Brasileira, né? O pessoal do CBJ. Tu acompanhou eles no Peru, mas agora tem o pessoal do CBJ que também foi em Peru, mas enfim. Eles já sobem de categoria? Não? Como é que está acontecendo? O Yuri ainda continua, ele tem mais um ano de cadete, mais um ano de sub-18, mas o João e o Silas sobem para a próxima classe. 2025? Isso, 2025. Tá. E no Mundial Sub-21, a gente também teve a grata convocação de mais três atletas. Então, a gente aumentou o quantitativo. Ano passado, nós tivemos duas atletas no Campeonato Mundial e esse ano a gente teve seis atletas no Campeonato Mundial. Então, isso mostra o quanto a gente, como equipe, como clube, né? A gente está evoluindo dentro do judô. Então, já conquistamos, já batemos o resultado do ano passado, que foi uma medalha de bronze no individual e uma de bronze no por equipes. Agora, só no cadete, a gente já fez uma medalha de prata e uma de bronze no por equipes. E ainda temos o Mundial Sub-21, que a gente está trabalhando forte. Daqui a quatro semanas, os atletas estarão viajando para o Tajiquistão. Então, a gente tem mais aí três, quatro possibilidades de medalha. Pô, que legal. Espero que a gente possa, com certeza, voltar mesmo, não tendo essa questão de performance ou de medalhas, mas conversar um pouco também sobre esse Mundial que é importante. Esperamos voltar com as medalhas, né? Um show. Nós estamos aqui na vitória, com certeza. É a base do judô brasileiro, a base do judô gaúcho. Parabéns, mais uma vez, para vocês. Parabéns. Muito obrigado. E boa sorte, tá bom? Obrigado. Obrigado pela oportunidade e obrigado por nos dar o espaço para falar um pouquinho da nossa modalidade. Bom, a gente teve uns pequenos probleminhas aí, mas o bom que a gente falou muito de judô e da base do judô. Isso aqui é a trajetória de judocas aqui do Rio Grande do Sul. A gente vai ficando por aqui, mas a gente termina com o gol da atacante colorada Priscila. Teve vitória. Isso aí, da seleção brasileira. 3 a 0 sobre a França na Copa do Mundo, também de base, sub-20. O Brasil está classificado para a segunda fase. A gente volta amanhã, meio-dia e 15. Fique com o programa Estádio. Tchau, tchau. 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 Tchau.